O Recarga Fácil é mais uma ação do Sistema Circula Jundiaí. A novidade foi apresentada no gabinete do Secretário Municipal de Transportes e já está funcionando para os usuários do transporte coletivo cadastrados no bilhete único. Para comprar crédito comum ou escolar, basta entrar no site bucartãosim.com.br. Depois de digitar o e-mail e a senha, aparece o menu de compras, onde pode ser pedida a segunda via do cartão e até cancelamento. No pedido de recarga, é preciso digitar o valor desejado, inserir e finalizar a compra para que o boleto seja gerado. Aí é só pagar da maneira que preferir. É mais uma ação no sentido de incentivar o uso do bilhete único. Nós já no começo do ano não reajustamos a tarifa do bilhete único, mantivemos a tarifa em R$ 3,00, como uma maneira de incentivar o uso do cartão. Agora, então, mais uma ação nesse sentido. O secretário lembrou que em julho do ano passado teve início o cadastramento dos usuários do bilhete único. Agora, um ano depois, chega essa nova tecnologia de compra pela internet para facilitar a vida da população. Para o bilhete único comum, o limite de crédito é de R$ 600,00. Já para o de estudante, é a cota mensal de 40 passagens, o que representa o valor de R$ 60,00. Mesmo com o recarga fácil, o usuário ainda pode comprar créditos como antes. Essa é uma facilidade a mais para quem quer comprar o crédito do bilhete único. Mas, de qualquer forma, se a pessoa ainda quiser comprar o crédito nos terminais, nos postos de venda da Transurb, ainda é possível sim, com certeza. Os dois sistemas funcionarão concomitantemente. Lá, 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 Lá.